As rajadas de vento forte podem ser o principal inimigo de quem pratica o esporte. E por isso quem tem experiência na modalidade prefere nem sair do chão no mês de agosto. Para uma decolagem segura nessa época do ano, é preciso esperar pelas horas do dia com temperatura mais amena e vento suave. Poderá dar voo assim quase no pôr do sol e no nascer do sol no máximo até 8, 9 da manhã. A janela de voo é bem reduzida perante agosto e setembro. Celso fala com propriedade. Afinal, são mais de 20 anos de prática em voos de ultraleve e 15 com paramotor. E devidamente habilitado pela Associação Brasileira de Paramotor. Mas ele conta que, infelizmente, é comum que o esporte seja praticado por pilotos sem experiência. Creio eu com os 9 pilotos habilitados de 40 a 45 pilotos num raio de 30 quilômetros. Nesta semana, Vitória Carolina Gonçalves, de 21 anos, e o noivo Marley de Souza Rego, de 35, morreram depois de uma queda de para-traik. Um vídeo feito pelo casal mostra momentos antes do acidente que aconteceu em Caldas Novas. Meia hora depois da decolagem, eles perderam contato com os amigos. O equipamento usado pelos noivos era um chamado para-traik, que além da hélice e do motor, tem três rodas que ajudam na decolagem. Aqui é como se fosse uma das extremidades da asa, né? Que a gente, às vezes, olhando, lembra muito aí um paraquedas. E que é de extrema importância na hora do voo. Então, uma das extremidades fica ligada de um lado, a outra do outro lado. E o que ele fez aí que falhou? Ele ligou apenas nesse improviso? Sim, ele fez esse improviso, fez um backup com cabo de aço e um mosquete que não tem homologação de toneladas. Ele acabou esquecendo, ou ele ou alguém que conectou, que a parte correta de conectar era no principal, que é o original, 5 toneladas importado. Claudson já fez mais de 80 voos no para-traik, considerado mais seguro que o para-motor e outros aparelhos de voo livre. O que a gente tem de diferente, né, do para-motor? Tem freio, acelerador para a hora que vai levantar voo, para a hora do pouso? Isso, o acelerador é no pé e o freio do lado esquerdo, na hora que você toca no chão. E você tem controle de tudo isso daí onde você está? Isso. Numa simples demonstração de inflar a asa, que se parece muito com um paraquedas, já deu para ter uma noção de como o vento forte pode ser perigoso. Celso, está difícil aí, vocês dois estão... Quanto você pesa? 90. O paramotor é mais simples, vai preso às costas como uma mochila e leva o motor, hélice e um tanque de combustível com capacidade para 14 litros de gasolina e até duas horas de voo. Isso aqui, quando eu estiver em voo, é o acelerador. Quando você estiver em voo, aí você começa a acelerar, ele começa a andar, tá vendo? Começa a andar. Aí maravilha. E com a asa atrás. Com a asa, a asa já subiu. Ela vai me guiar. Aí já vai estar leve, já está se suspendendo já. E o corta-corrente, esse botão vermelho que você está vendo aí, ó. Está vendo o botãozinho? Se aperta, ele apaga. Pode apertar? Pode apertar. Segura. Vamos lá. Aperte e segura. Segura. O esporte, que tem centenas de adeptos em Goiás, une os apaixonados pelas alturas. E a cada acidente, a tristeza toma conta. É como se a gente perdesse um membro da família, né? Porque todos do paramotor, aqui a gente que voa, a gente tem um costume de chamar os outros de mano, né? Todo mundo é mano. Então é como se a gente tivesse perdido um irmão. E esses pássaros sem asas deixam recado. Jamais tentar voar sozinho sem ter um instrutor, né? É, porque o paramotor, ele não oferece a segunda chance.